Volta a falar agora sobre o caso do adolescente morto por três criminosos dentro de casa em Cotia, na Grande São Paulo. Um dos suspeitos já foi preso. Exatamente. O repórter Marcelo Bittencourt está na delegacia e tem mais informações para a gente. Bita, que caso trágico nesta sexta-feira, principalmente para essa família que deve ter vivenciado momentos ali de desespero, inclusive ao serem testemunhas da morte, esses pais, do próprio filho. O que você já tem de informação? Olha, uma pessoa foi presa, um jovem de 19 anos. Detalhe, ele tinha sido preso já no final de semana, na segunda-feira preso, terça-feira preso. Quarta saiu na audiência de custódia, no crime de receptação, e hoje cometeu esse crime. Morador do condomínio onde o crime aconteceu. A gente vê a movimentação, a doutora Mônica Gambonco está à frente. Rapidamente, rapidamente, quando receberam as informações desse crime, a doutora, rapidinho, só uma paravinha, eu sei que a senhora ocorreria crime basicamente esclarecido. O que teria acontecido, doutora? Parcialmente esclarecido. Ainda é prematuro a gente dizer como foi toda a dinâmica delitiva. O importante é que a polícia já está dando uma pronta resposta para a sociedade e, pelo menos, um envolvido a gente já tem capturado. Morador do condomínio, doutora? Ex-morador. Ah, ex-morador. Ex-morador. Os outros dois não se sabem. Estamos em busca, né? Aguardando trabalho pericial também. Seria parente de um vereador aqui da cidade, doutora? Não, não. Não? Isso é, parece que é uma outra ocorrência. É uma outra área. É uma outra situação, sim. Tá, ele deu detalhes e foi, houve o reconhecimento positivo, doutora? Não, isso eu prefiro não me manifestar nesse primeiro momento, mas assim que for oportuno, eu darei todos os esclarecimentos à imprensa e à sociedade. Quantas pessoas na casa, doutora? No momento da vida. Eram três crianças, a vítima fatal, mais duas crianças de sete, quatro anos e o casal, o pai e a mãe. O adolescente morreu praticamente sem saber, estava dormindo, fez um gesto espontâneo. Então, a gente não sabe o que aconteceu por parte da adolescente, né? Porque os pais não ouviram sequer o grito dele, ouviram apenas os disparos. Que arma seria, doutora? Foram dois disparos, aparentemente uma pistola, mas a gente está guardando o laudo pericial. Irigências ainda pelo local, doutora? Sim, desde as quatro horas da madrugada, todos nós. Eu vou liberar a doutora aqui, porque eu volto a falar, ela está acompanhando, falou com exclusividade com a gente, em primeira mão, sobre o caso que aconteceu aqui em Cotia, na região metropolitana de São Paulo. Uma casa e um condomínio foi invadida por pelo menos 13 bandidos. A família foi rendida, pai e mãe, duas crianças de dois, quatro anos e também o adolescente. O adolescente estaria dormindo. Essa é a informação que nós recebemos. E ao acordar e ver toda a movimentação dentro da casa, o que aconteceu? Ele teve uma reação ali, espontânea. Eu pedi que vocês aqui, nossos amigos aqui, os colegas da imprensa, ele teve uma manifestação espontânea. Foi nesse exato momento que ele acabou sendo baleado ou atirador e ainda voltou e teria atirado pela segunda vez para o chamar a conferir. Esse rapaz, de 19 anos, ele foi preso ali mesmo na região, na residência. Informação que nós temos agora, a doutora acabou de confirmar, ex-morador do condomínio, sabia toda a movimentação e os hábitos ali da família, com outros, pelo menos outros dois comparsas, eles invadiram a residência. Após cometerem o crime, aparentemente nada foi roubado, eles se esconderam. Detalhe, detalhe, a mãe dessa pessoa que foi presa agora, ela ligou, ela viu uma movimentação estranha, não sabia se tratar do filho. E ela mesma avisou a polícia e avisou também a imprensa, quando foi surpreendida com a chegada dos policiais e a prisão do próprio filho, 19 anos, na residência. Caso realmente inusitado, rapaz que foi preso essa semana, saiu num crime de receptação, entrou aqui, exatamente aqui, na cadeia, os policiais fizeram o trabalho deles, a polícia militar foi trazido para cá, saiu na audiência de custódia, na terça ou quarta-feira, precisa confirmar isso, e infelizmente acabou se envolvendo nesse outro crime, só que desta vez acabou levando o bem mais precioso à vida de um jovem de apenas 15 anos de idade.